Primeira-dama do município de São João de Aguaribe, Mayara Regia, hoje evento especial, são 66 anos, a história sendo escrita de uma maneira muito bonita, e hoje um evento especial, Miss e Mister 2024, esse momento hoje, Diário Valdezerá, boa noite. Boa noite, boa noite a todos, é um momento muito lindo, todos os anos, cada ano, a gente se surpreende com um evento mais maravilhoso ainda, dessa vez nós batemos recordes de inscrições, tivemos mais de 100 inscritos para esse evento, houve algumas oficinas, até uma peneira, e chegar esses grandes talentos, realmente meninas lindas, frutos que São João de Aguaribe vem produzindo de pessoas lindas, maravilhosas, e de muita cultura, educação, realmente a cada ano, o Miss e o Mister vem ganhando uma proporção muito maior, e que a gestão está de parabéns. Os organizadores do evento fizeram um evento muito lindo para o nosso São João, e casa cheia, agradecer esse público maravilhoso que veio prestigiar seus filhos, e fazer o espetáculo ainda mais bonito. Mayara, esse evento, ele partiu da ideia da gestão da Raimundo César, como é que surgiu tudo, um momento especial como esse, também vivido na Semana do Município? Começou em 2022, na Semana do Município de 2022, com o intuito de resgatar a nossa cultura, de alavancar ainda mais a nossa autoestima, demonstrando quanta beleza, quanta gente bonita, educada, nós temos em nossa cidade. 2023 foi ainda mais bonito, e esse ano foi um verdadeiro show de espetáculo, com muita inscrição, e que 2025 seja um ano próspero, e que São João Chaguarim tenha mais e mais pessoas desfilando, bonito, e que a gente vá participar de desfiles lá fora. Realmente, os participantes estão de parabéns pelo bonito evento. Os avanços da saúde, a senhora que é também secretária do município, números também sendo apresentados nesta semana, que é alusiva também à Semana do Município? Sim, nós tivemos um evento para um projeto que nós temos, o projeto Genuinamente de São João, é o projeto AME, que é atendimento multidisciplinar, especializado, são atendimentos, na maioria, crianças atípicas, autistas, e esse evento nós contamos com todas as famílias, todos os profissionais que trabalham na área da saúde, atendendo a elas, e foi um evento muito maravilhoso. Tivemos um momento, vamos ter um momento, dia 1º, de mostrar as nossas atividades, que a gente faz o ano inteiro. Vamos ter um momento, onde nós vamos atender o público em geral. No dia do Cantar os Parabéns para o município, que será dia 1º, aqui em frente à Prefeitura, e nos próximos dias iremos para a Câmara apresentar o nosso quadrimestre, que foi um resultado muito bom. Teremos, nos próximos, nesse mês de junho, mais um mutirão de catarata, onde nós iremos trabalhar para ser a fila das pessoas que precisam desse procedimento de catarata e pterismo. Com relação a tudo o que vocês têm colhido, também é fruto de trabalho em equipe, a gestão bem orquestrada a partir do prefeito e todos que fazem o município de São João? Sim, o prefeito Raimundo César, ele tem um olhar muito criterioso, ele cobra muita excelência em tudo o que fazemos, e a gestão vem se ajustando para cada dia entregar o melhor. E esse é o resultado, nós estamos num ano de muitas colheitas, são muitas escolhidas de muito trabalho que aconteceu nesses últimos anos, e que se Deus quiser iremos terminar o ano com um ano cheio de muita coisa boa, de viver a cidade. Maiara, viver São João de Jaguaribe e a gestão. Quando tudo iniciou, no começo desse primeiro mandato, Raimundo César, está sendo dado o segundo passo da pré-campanha. Como é que você hoje está visualizando de quando tudo começou, quando vocês começaram a administrar esse município? Foi no primeiro momento daquele medo, mas sempre com muito compromisso. Eu sou primeira-dama e sempre estive junto a ele, trabalhando muito, apoiando em todas as ações que ele pretende fazer. Ele é um grande sonhador, realmente sempre buscou muito o melhor para São João de Jaguaribe. E é isso, a gente espera colher bons frutos de um trabalho muito árduo que foi nesses últimos anos, mas muito prazeroso e que nós fazemos com muito prazer e muita honra. E agora um novo lema a gente está chegando, viver a cidade. É um momento especial que o município está vivendo e vai continuar vivendo, é isso? Exatamente, viver a cidade é viver tudo o que nós construímos até aqui e desfrutar de muita beleza, de muita dedicação, muita educação, cultura, esporte, lazer, saúde. E é isso, viver São João de Jaguaribe é realmente desfrutar de muita coisa boa. Deixarmos para as suas considerações. É agradecer a vocês, agradecer a toda a equipe da mídia que vem nos prestigiar, que vem nos apoiar. Agradecer a esse público maravilhoso que vem demonstrando e fazendo com que as nossas festas, os eventos, os eventos sejam cada dia mais bonitos, melhores, porque realmente a população vem para quando é chamada. Agradecer a todo mundo e que se Deus quiser, teremos grandes eventos até o dia primeiro ainda. Agradecendo aos nossos colaboradores, laboratórios São Luís, serviços ambulatoriais com todos os tipos de exames, Jerusalém Funerais, tranquilidade para viver o hoje. A Vale Telecom tem o melhor plano em internet fibrótica para você. Farmácias Bons Amigos, melhores produtos que você precisa para cuidar da sua saúde. Limão Ferro, tudo em material para construção e ferragem em geral. E Betânia Lácteos, simplesmente a melhor.